Sou diretoria, sou diretoria Chama Mulherada, vem Oitavo, psicologia Vem CRP Fala galera, chegamos aqui, onde estamos? Estamos aqui em Nova Venecia No Espírito Santo, numa casa Que eu não sei o nome, mas está rolando A festa de 365 dias Da psicologia da Anilima Só sei que aqui, o negócio está bonito Tem mulher bonita Tem homem bonita Tem gente animada, tem de tudo aqui Tem muito mé para a galera ficar muito louca E o Mega Zoom vai entrar na mente Dessa galera aí, se Deus quiser A gente está falando também de psicologia, né? Vamos estar no divã e vamos fazer Uma análise com o povo aqui todo Então, se liga no que vem por aí Bota a vinheta É nóis Chegamos aqui com a comissão de formatura É nóis Minha comissão maravilhosa Deixa eu passar a comissão A gente linda A pequena, a grande Mas tem duas ainda É só de mulheres Só mulheres? Por que psicologia é mais mulher? Não sei Isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito bom Oi, cachinhos, tudo bom? Tudo A comissão A comissão que vocês respeitam Psicologia tem que ter um psicólogo bom Quando a nota está ruim É fácil ter um psicólogo bom? É ótimo, um psicólogo Quando uma de vocês tem uma amiga que brigou com o namorado Uma analisa a outra Aqui hoje Eu vou chorar Mas você ama ele? Amo Você ama o seu? Lógico Você namora também? Também? Também O que é mais essa de psicologia e todo mundo namora? No primeiro período A professora falou com a gente Se acabar o curso Se vocês não namorar Vocês ficam calhados igual eu Então durante o curso A gente tem que namorar Verso exclusivo aqui dela Ela é que é a rainha dos versos Rainha da balada 3, 2, 1 Vai! Meu chapéu é de palha Meu chicote é de couro Minha espalha é de pronta Minha fivela é de ouro O rodeio que eu mais gosto Os rodeios em toros Mulher pra ser bonita Tem que ter cabelo loiro Tchê 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 Vem de mim trem Por que você quis escolher esse curso? Eu escolhi esse curso Meu nome é Almir Marinho Eu queria entender melhor Queria entender bem meus alunos A todos Meus alunos Que eu amo de todo meu coração Sair pra tomar umas Depois estudar E fazer uma excelente prova Ainda não inventaram o melhor remédio que é a bebida? Ainda não Infelizmente Pra relaxar? Bebida Dó de amor? Mais alguma coisa Eu entendi o que foi Tá no seu subconsciente Depois vai pro meu consciente E agora tô refletindo pra você Purificar a minha mente E conquistar o meu coração Amém irmão É pra aplaudir de pé querida Vocês consideram um cara de bom humor? Sempre Eu ouvi falar que você é O que você come Logo você é virgem? Fui virgem há muito tempo Hoje eu não sou virgem Você nem lembra mais como é que é né? Questão de princípios Ver a pessoa Não como piedade E não como simplesmente objeto Você assim todo bonitinho Estilo assim Luan Santana Quando começou a carreira Você já foi colírio da Capricho? Ah nunca fui não Você compra as revistinhas Sua mãe me contou Minha mãe? Você é o que você come Logo você é virgem? Não sei Eu comi o que? Não comeu nada não Não comi nada não Tem cara mesmo Não sei Novinho Novinho Afro da idade É Isso aí Osdir Alves E cá Osdir 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 Estou aqui com o Juliano Henrique Juliano Vem cá Henrique Juliano Gosta aqui a barbinha? Não Osdir Alves aqui Vem cá Vem cá Vem cá Osdir Ela que é uma das mais lindas dessa festa Mara Olha só Maravilhosa Linda Espetacular Eu queria pedir uma coisa pra você Fala Me apresenta aquela Loura que está ali Qual? Estou zoando Vem velho Quem está solteira aqui? Então eu Mas quem eu não sei A Bruna Pazito está solteira? A Bruna Pazito está solteira Vem cá Vem cá Bruna Pazito Vem cá Pazito Vem cá Pazito Vem cá Ela não quer vir Mas ela vai esperar 365 dias O que isso representa? Que está chegando ao fim Da tortura E da felicidade Porque a emoção é muito grande E eu vou sentir muita falta Eu sei disso Como que foi a experiência? Legal Bem louco A gente é o que a gente pensa? Vamos ao número 1 Muda de pergunta É porque você é psicóloga quase Não Não Eu não estou em uma consulta Nossa senhora Mas eu queria fazer uma análise com você O problema é seu meu amor Qual área que você quer atuar? Não sei ainda Mas RH é o que está dando dinheiro E jurídico Se eu fosse você eu atuava no meu coração Ah coitado Iludido Se eu organizar direitinho Todo mundo transa Você já atua e você nem sabe Se eu fosse você eu trocava o El por Samuel Ah que piadinha sem graça Só fica entre nós Só a gente que tem Tudo bom? Tudo ótimo Psicologia é uma turma que tem muita mulher bonita Eu não sabia que tinha morenas bonitas igual a você A mais bonita falando Isso é coisa única no planeta Na galáxia Quer saber o seguinte Você namora solteira casada? Namorando É Como é que ele fez para entrar na sua mente? Ele não entrou na minha mente Entrou no meu coração Oh que lindo A gente é o que a gente pensa? Você pensa o que você é Penso logo existo? Existe e penso O importante é o que importa? O importante é ser feliz Para ter objetivo tem que ter objetividade Me dá uma dica Há umas palavras bonitas para conquistar alguma mulher Vira para a Joyce e fala Joyce! Ela já me cortou mas tudo bem Você é o meu super ego De milita de psicanálise É mesmo? Essa aqui é gostosa Essa é gostosa Meu Deus Meu Deus do céu Me dá uma mãozinha Kimberly Kimberly Dá uma voltinha Dá uma voltinha Mas devagar 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 Não tem que levantar Tem que levantar Não não Ah Ah seu namorado Ele é muito ciumento O legal é que ele é ciumento É Ele entrou na sua mente Ou entrou no seu coração? No meu coração Aí a mente é de outra pessoa ou não? Dele também A mente é da faculdade É pode crer Sempre precisa de psicologia Psicologia Falei Para fazer psicologia Quem que tem que ter na cabeça? Muita merda Quando uma amiga tem algum problema emocional Vocês se consultam entre si? Pergunta Joyce A gente se consola De novo? De novo Consola Muito! Eu não aguento mais, eu quero me formar, mas vou até cobrar! Eu amo essa turma, meu Deus do céu! Dani, vai com você aí! Peraí, peraí, você, esse negócio aqui... Você me lembra MC Livinho? Gosta de funk também? Gostou? É, aqui foi totalmente inspirado no MC Livinho, né? Não, aqui... Não, mas também. Pois não. Os barmenos aqui estão bem organizados. O que você tem pra mim? Pra você, essa noite eu tenho o Cliente Martini, que é uma bebida que vai... É, vai o abacaxi, vai o licor de cassis e a vodka. Se eu beber isso aí, corre o risco de acontecer o quê, seu bebê demais? Corre o risco de você curtir muito a noite! Eu não sei dançar, não olha não, não ouvi não! O que você pensa das mulheres brasileiras? Me encantam as mulheres brasileiras! E eu? E eu? E eu? E você? E você? E você? E você? Eu quero saber, você sabe sarrar? Não. Sou espanhol. Vou te ensinar. Mas eu posso bailar quando... E aprender? Aprender, claro. Alguém, aqui, aqui, aqui. Ela é a isla dele. Vamos ensinar ele sarrar? Vamos sarrar! Vamos sarrar lá na Espanha? Misericórdia. Misericórdia. Que contento estou de estar em Brasil. As bonitas de mulheres. Muitas mulheres bonitas. Mas, bueno, minha mulher é mais que ninguém. Sua máquina? Brasileira? Que se não me pega seguro. As mulheres daqui querem falar contigo. As mulheres daqui querem falar ou querem bailar? Querem bailar. Ah, ok. São bailaderas. Você gosta mais as espanholas ou as brasileiras? Me gostam todas. E você gosta das espanholas? Me gostam das espanholas. Mas, você gosta mais ou o que? Me gosta mais a brasileira. Mais da brasileira, né? Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Como você está fazendo? Estou bem com você. Estou bem, sim? Estou bem. O que está acontecendo? Na partida, está bem? A partida está bem. As pessoas brasileiras são bonitas. Eu amo estar aqui no Brasil. Bem, as garotas brasileiras são bonitas. Eu amo vocês, galera. De onde você está? Eu estou de Estados Unidos. Você gosta de sarrar, sarrar. Você dança brasileiro. Eu amo fechoada. Aipirinha. Bunda, brasileira bunda. Brasileira bunda. E boobz, boobz. Brasileira, brasileira. E boobz, boobz, boobz. Boobz. Brasileira, betão. Não é silicone. Você gosta de música brasileira? Sim. Arrocha, 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 arrocha. Olha, 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 olha. Repita, 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 repita. Um, dois, um, dois, ae. Oh, mano, eu gosto de vocês todos. Eu amo vocês, Megazul. Tem atrações internacionais aqui que eu conheci. Ele é amigo do meu irmão que veio visitar o Brasil. Ele é americano, mas ele está de zoeira. Ele é, não, ele é de Boston. Eu tô aqui conversando com ele que nem sabia. Eu vou tomar uma bebida. Você tem alguma coisa para beber? É uma caipirinha. Ok, obrigado. O meu irmão é muito básico. Deixa eu te falar aqui. Quais dos amigos seus aqui de psicologia é o que mais bebe? Joyce Vidotto. Joyce! Pergunta Joyce. De novo. De novo. De novo. De novo. Você não é Maria Aparecida não, né? Não, idiota. Eu te amo. Não. Então, ela está indo para a Inglaterra até janeiro. Ei, meu Deus. Pode divulgar. Eu vou com ela também. Não, Gil. Não, Gil. Não, Gil. Não, Gil. Eu quero saber se você infringe a lei de Gil. Hoje eu tô infringindo é tudo. Vale tudo, Gil. Vale tudo, Gil. Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de vocês. Vale tudo. Só não vai lidar o corpo. Só é o resto de tudo. Você que é o bendito é o fruto e traz mulheres. Rapaz, a minha turma de psicologia são 80 mulheres e uns 15 homens. E o restante é gay? Não, eu não sei. Deve ser. O restante eu não sei. Eu me garanto que eu sou pra cá. A minha esposa deve estar por aí, em algum lugar. A mulher do Gil tá olhando pra cá. Não tem problema. Ela é liberal. E eu tô. Vou com a galera. Vão tomar. Vão beber na saca. Cadê? Toma a cachaça aí. Desce cachaça. De amor quem não tem dinheiro pra beber. Vão tomar. Vão tomar. Não tem problema. Vai lá, Gil! Vai, Gil! Vai, Gil! Vitor na Gil! Vai, Gil! Vitor na Gil! Vai, 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 vai! Eu amo essa turma! Sem a cachaça era só hoje ou toda a vida? Toda a vida, cachaça! Oh, não sei se dou na cara dela ou bato em você Uma noite de prazer, eu vou na PC Só a diretoria, só a diretoria Parece o alemão do forró, eu sou fã Movimento aqui como é que tá? Tá movimentado É hoje que a marreta sai do cabo Se não aguenta, vai bilhete, patrão Miga, seu cílio tá soltando É o que camelô Coloca, coloca Eu quero ver esse negócio pegar fogo agora, ó Já deu PT já? Já, PT Tô desde segunda-feira bêbado já, então vai embora Nessa bolsinha aqui, a gente quer ir? Esposa Tô perdida aí Tá doida também Tá, tudo bêbado Fumaça, fumaça nessa festa de psicologia aqui, ó É aqui, ó É entrar no meio dessa galera aqui, ó Aqui, ó Filma aqui, filma aqui Eu não sei dançar, não olha não, não ouvi não Alguém já entrou na sua mente hoje? Já, meu amor, Ramon Calgui Você entrou na minha mente Manda um beijo pro amor agora O quê? Manda um beijo pro amor Ramon, beijo Manda um beijo pros contatinhos agora Isso aqui é um convite? Na sua casa ou na minha, é pra mulherada, é? Elas costumam seguir esse convite seu? Sim Porque a sua já é uma bagunça, né? Verdade Você mora sozinho? Moro Então ela lascou Ah, mas essa também Você tem uma alimentação balanceada? Não, quem come de tudo tá sempre mastigando Abastece com álcool ou gasolina? Isso aí Total flex Total flex Ah menino, você nunca me enganou Eu amo Barureka Eu amo Barureka Eu amo o Saha Eu amo o Saha Repito Eu 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 Queimo Eimo Eimo A A Rosca You You, you Não me Você é o cara campeão estadual de fisiculturismo rapaz Rapaz, dessa vez eu consegui trazer esse título pra Nova Venecia Eu queria agradecer ao pessoal de Nova Venecia Vocês aí, essa oportunidade de estar sendo entrevistado é uma honra Você tem que comer muita proteína, não comer, não beber? Nada de beber, isso aqui é água Não tô comendo nada aqui Nada Não Carne assim não 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 Só Só água Quem come de tudo tá sempre mastigando Mas tu fazendo muita atividade física? É É Qual atividade física boa pra ficar com o braço assim? Qual atividade boa pra ficar com o braço assim? É É Paz, é Tem que levantar Paz, você pega essa dovinha aí e levanta Levanta a mão de ferro, né? Daniel! Você já viu o que humano? O meu sonho desde criança foi conhecer você, sabia? Mentira Eu brincava de Barbie, eu sempre queria conhecer o Ken Eu parece? Imagina Você parece o Ken Humano Anda Barbie, vamos Barbie São a Barbie Guel Se você quer ser meu namorado Fica ligado Você já achou a sua Barbie Guel aqui nessa festa? Ainda não Você prefere Barbie loura ou morena? Tanto faz, loura ou morena qualquer uma Tem que ser original? Sim Que carro você tem? Eu, um Honda Civic Ah, ele tem um Honda... Ele tem um Honda Civic Carrinho Você é rico? Não, trabalhador E aí tudo bom? Tudo beleza? É você que faz aquela dança A dança, a dança que eu lembro Vai, vai, vai Vai que dá Rapaz, é que tem tudo, tem dançarino, tem tudo Agora, agora que dá certo Vai Tô solteiro? Tô solteiro Te curti, essa menina Eu vou curtir a vida aí, negócio novo Eu também gosto de bagunçar Cadê o meu beijo? Cadê o meu beijo? Valeu Valeu Valeu, beijo Uhuuu E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, essa foi a festa de 365 dias do meu psicólogo, Dani Lima Tô confuso, eu preciso de uma psicóloga Tá valendo a consulta já, tá? E se você gostou, faz o que? Cuida a nossa página no Facebook e também se inscreva no nosso canal TV Megazum E sim, ó, segue lá o nosso Instagram, TV Megazum, arroba TV Megazum Eu, arroba Samuca com K, Gomes com Z e Dani Lima como é que é? Dani Lima, bando MZ, segue lá Muito obrigado pela sua audiência, valeu! Valeu! Tchau 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 E aí